Cestou! E que tal assistir uma peça de teatro em casa? No site do Itaú Cultural você encontra uma programação. Tem peças para crianças e também adultos. Chapeuzinho Vermelho e Romeu de Rieta são alguns exemplos. Mas se você está a fim de curtir uma live musical, se liga nessa dica. O Meon separou uma programação de lives musicais com artistas da região para o mês de julho. As lives serão transmitidas pelo Facebook do Meon. Para conferir a programação, acesse nosso site. E quem abre a programação neste sábado é a banda Bem Virar de Taubaté. Para conferir a agenda cultural completa da RM Vale, acesse meon.com.br. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.